Estamos aqui esperando o começo do jogo, o que deve acontecer daqui a pouquinho, já já. E jogam hoje Paris Saint-Germain e Celtic. A CIDADE NO BRASIL E aí está, senhoras e senhores, a escalação das duas equipes. A bola está em jogo. Essa bola foi lá para frente. Essa foi demais. Essa foi demais. Valeu o ingresso duas vezes. Olha, para essa bola entrar, só se o goleiro fosse eu. Começou muito bem, está criando e está finalizando. É só acertar o pé. Gostei, gostei desse passe. Marco Verratti, ele vai tentar jogar ali direto no meio do pagode. De Maria, que começo é que eu vou contar uma coisa para você. É do Paris Saint-Germain. Jogada perfeita. Tudo certinho. E o chute, profetinho. O chute foi preciso, bem do alvo. A rapaziada começou a trabalhar cedo hoje, hein? Neymar. Neymar. Apareceu o chute, mas saiu moçadelo. Colocou a bola na frente. E agora, Balando? O que você vai fazer com o Nenê aí, hein? Vai dar banho nele? Ah, vai ela pela lateral. Apareceu bem na hora certa. Vai, professor, espeta. Voltou de longe para a cozinha. Que piroaço! É um grisaguer. Ninguém apareceu para ajudar. Aí fica difícil, né? O futebol é coletivo. Uma defesa sensacional. O goleirão salvou os companheiros de defesa que bobearam no lance. Chocou! Aí não acertou um pouco por outro, não. O Celtic, por enquanto, está se livrando mais da base da sorte do que da competência e da capacidade. Foi uma grande jogada pelo fundo. Belo cruzamento. Dessa vez, a bola não entrou. Não sei até quando. O Celtic! O Celtic! O Celtic! O Celtic! O Celtic! O Celtic! Olha a chance! Ele pode marcar. Olha o no lance! Marcos Verratti mandou a bola para o lado direito. Mandou por baixo. Para fora a bola! De onde ele estava, tinha de fazer melhor que isso, né? No lance para apagar da fita. Legenda por cima pontos. Yes! Doors! Doors! Comeação! Boa! Não! Boa! Ele vai com essa bola enfiada por baixo. É o típico lance que um bagricéfalo manda lá na arquibancada fora do estádio, mas o craque faz isso, faz um golaço. E agora, depois de um empate, será que eles vão tentar a vitória ou vão achar que tá tudo bom? Os caras ficaram na bronca e até compreensível, mas também dá pra entender o porquê de ter feito a falta. Só perde pênalti quem bate, mas fica difícil não abater um time depois dessa. É aquele chute que mais serve pra testar e pra aquecer o golo. Não há tempo para mais nada. Terminada a primeira etapa do jogo. Um a um no placar. A coisa está equilibrada aqui. É, não tinha como não marcar essa volta, hein? Na minha época, eu disse, isso aí era vermelho diretaço. Esse avarelo aí ficou barato. Marco Verratti. Finalizou. Espetacular a defesa do goleiro. Esse era aquele gol que todo mundo achava que ia entrar, menos o goleiro que fez uma defesa incrível. Agora tem o jogo. É a outra história depois da parada do intervalo. Tomou a criança na hora certa. Não pode ver um atacante com garra. Não é só atacar. Vem ajudar a calbada que me traz também. Essa disposição de marcar, atacar, cercar, cruzar, pensar é fundamental para o jogador moderno para ele tentar ser mais versátil, mais completo. Olha lá. Essa é cabeçada de manual de procedimento. Olha como ele sobe com o estilo e categoria ao mesmo tempo. Eles agora ganham por um gol. Isso, isso. Joga na direita que pode ficar legal. James Forrest. Olha lá pra frente, cidadão. Aí não. Olha esse cruzamento. Ele vai direto ali no segundo pau. Tinha a defesa completamente desarrumada. A sorte é que a bola escapou. Ele não pode se abalar com o erro. Bola pra frente. Mas o Benck não podia ter feito isso lá na casa dele, né? O Benck não pode ter feito isso lá na casa dele, né? O Benck não foi foda, não. Lembrou que o cara marcou? O que é isso? O que é isso que faz? O Benck não faz. O Benck é um merecido, viu? O Benck não faz. Despaixou lá pra frente. Olha aí. É ele e o gol, é ele e o gol, é ele e o gol. Meteu por baixo. A bola acaba batendo na zaga e vai pra esse cantor. Pela linha de fundo. Pela linha de fundo. Bateu pra frente. Querendo entrar na cozinha dos homens, hein? Fez o passe por entre os zagueiros. Onde, dois, três, três, maravilha de interceptação. Então, na bala maior, balançou o Capi no fundo do gol. O time conseguiu deixar tudo igual de novo. Você pode reclamar do goleiro, se foi na bola, se não foi, se ficou parado, se foi nela. Mas o fato é que o mérito é ele quem bate. É difícil imaginar que a bola fosse passar por onde passou. Assim, no próximo jogo, ele vai querer ser titular, hein? Acabou de entrar em campo. Primeira bola, primeiro gol. Que aproveitamento. E eles estão voltando pro jogo. O jogo vai ficar ainda mais emocionante depois desse empate. É, se botou ali, pela esquerda. O Ré, meu, olha que lançamento que ele fez. Ele precisou, tomou uma pancada naquele jeito ali, arrepiou o minuto todo, arrebentou a cora da viola e acabou ganhando um tiro livre. Foi dali mesmo, na prazona do Agrião. O Neymar. Espeta, 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 daí! Puxinou, o Charuto apagou. Se bobear até o final do jogo, ele ainda vai estar pensando nesse lance. Ele parou, pensou, não finalizou e perdeu uma grande chance. Você me tentou mandar lá pra frente. Tá faltando mais agressividade, tem que ter mais ousadia. Tá acabando o tempo, vai acabar o jogo. Ele fez a bota. Tá certinho, Juiz, tá certinho. Serviu hoje o goleiro e foi buscar essa bola na orelhinha da girafa. Uma bola muito difícil, uma grande defesa do goleiro que estava atento. Quem balançar o capim do fundo do gol vai ganhar esse jogo. Tá terminando, tá no fim, tá acabando. Os dois times lutaram, correram, buscaram o gol pra tentar a vitória, mas infelizmente não saíram. Então, vamos chorar na cama aqui no lugar quente por causa desse empatezinho. Dá pra dizer que o empate foi a boa notícia. A péssima notícia foi o futebol que a equipe jogou.